Em time que tá ganhando, não se mexe. É? E a Puma mexeu. Sabia não? Estamos aqui com o Puma Deviate Nitro 3. Um modelo que a edição anterior, inclusive temos vídeo aqui no canal, gostei bastante. Mas e essa edição? Será que melhorou? Assiste vídeo até o final. E aí, maniques, corrida tudo, beleza? Eu sou Marcel Agari e hoje vamos falar aqui sobre as minhas primeiras impressões correndo com o Puma Deviate Nitro 3. Um modelo aí da Puma que a galera gostou bastante da edição número 2. Pegar o vídeo que a gente fez da edição anterior, muitos elogios nos comentários. Muita gente se surpreendeu com esse tênis. Então, fica aquela missão como melhorar, né? Aí uma missão difícil pra Puma. Então, é isso que a gente vai falar sobre este modelo. Será que ficou bom? Será que não ficou? Será que está melhor? Mas já deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal. Veja aí se você já é inscrito aqui no canal. Dá uma olhada, tem alguns bugs aí que estão acontecendo no YouTube. Vê se você continua inscrito aí e se por acaso desapareceu. Se inscreve aí de novo que você ajuda muito nós aqui na firma. Então, vamos lá. Esse aqui é um dos modelos da Puma que se encaixa naquela categoria que agora o pessoal fala Super Trainer, né? Inventaram aí mais uma categoria. Que são tênis e modelos que o pessoal usa aí pros seus treinos e que comumente possuem placa. Esse aqui, inclusive, tem placa. Tá aqui atrás. A gente vai falar sobre ela, pras suas rodagens, treinos curtos, enfim. Eu utilizei pra algumas rodagens e foi tranquilo. Hoje eu fiz uns treinos intervalados de 400 metros e também foi bem tranquilo. Mas tem uns detalhes que eu quero comentar. Mas não agora. Este modelo está com 10 milímetros de drop. Dá uma olhada aqui no design dele. Ficou bonito. Essa cor aqui tá muito quente, né? Vibrante, tá? Tá bem legal. Tem um detalhe aqui na Puma, aqui na frente. Essa mudança aqui de cor, achei super legal. Esse nitro aqui na parte interna, achei um pouco exagerado. O que vocês acharam, hein? O cabedal, a marca, informa que ele é feito com 20% de materiais escláveis. Pra mim, é uma informação que todos deveriam, acho que, já se propor a fazer. É o famoso não fez mais que obrigação. E ele é um cabedal que tá bem justinho, cara. Eu achei ele até um pouco baixo aqui nessa parte de cima, que pega um pouco ali na parte dos dedos. Não fica assim... Como que eu posso dizer? Já vou falar, inclusive, sobre essa parte aqui do cabedal e sobre o toolbox. Eu tenho a sensação... Não tenho a sensação, não. Ele ficou mais justo. Esse aqui tá no número 39. E pra mim, eu tenho certeza que ele ficou mais justo aqui nessa parte do toolbox. Porque pra mim, a principal característica do outro era que ele era bem largo, bem folgado nessa parte aqui da frente. Eu sentia meus dedos bem livres ali pra correr. E isso era uma característica que eu gostava bastante. Ah, Marcelo, então quer dizer que tá pior? Não, não é. Não quer dizer que o tênis piorou, não é isso. Quero dizer que pro meu gosto pessoal e pra quem... Muita gente que gostou da edição anterior, sobre a questão da forma, que era bem larga e tal. Talvez vai ficar um pouco mais chateado com essa mudança. Eu, particularmente, continuo preferindo a edição anterior. Mas não quer dizer que o 3 esteja pior. É só uma questão de gosto pessoal por conta de adaptação da forma do tênis. Eu gostava mais da edição anterior, que eu sentia que era mais larga, mais folgada. Beleza? De resto, não tive mais nenhum problema. Ele não chegou a me machucar. Apesar de ele ficar bem justinho, ele fica bem justinho mesmo. Tem gente que gosta dessa sensação. Eu falo isso porque toda vez que eu comento sobre tênis que fica meio justo do meu pé, algumas pessoas comentam que gostam. Então, é realmente um gosto pessoal de cada um. Não precisei fazer nenhum tipo de adaptação. Eu não senti que ele esquentou o meu pé. Foi bem tranquilo pra correr hoje. Esses dias, que inclusive tá uma onda de calor no Brasil, não tive aquela sensação que o tênis esquentou. O cadarço dele é um cadarço comum. A lingueta dele tem bem pouquinho aqui de espuma. Tá preso também pela lateral daqui do cabedal, dos dois lados, dá pra ver? Pra não ficar sambando. O sistema de amarração dele tem um, dois, três, quatro, cinco furos e o furo extra. Essa parte aqui do colar, ela é bem larga. Então, talvez, dependendo aí da pessoa, precise utilizar o furo extra. Eu consegui só de ajustar, apertar aqui, manter o tênis firme ali no meu pé. Mas, logo quando eu coloquei, antes de fazer esse ajuste mais firme, ele ficava saindo um pouco, assim, né? Eu tinha a sensação que ele ia sair do meu pé. Palmilha dele removível. Tá aí. Colar. Tem aqui um enchimento de espuma, tá? Se olhar aqui no contraforte. Mano, ele tem tipo um esporão, tá vendo? Você der um de calcanhar na canela de alguém, isso aqui machuca, mano. Olha, tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Põe tudo, mano. Dói, é dolorido mesmo. Pegar isso aqui na canela de alguém. Aqui pra aquela largada, você já der uma de calcanhar ali, ó. Já vai quebrando seus oponentes. O contraforte dele tem uma parte aqui mais estruturada. Consegue, apesar da flexibilidade aqui nessa parte de baixo, ela é mais firme. Apesar que ela também não chega a ser inflexível. A entressola entra a tecnologia que eles chamam de nitrofone. Tá aqui, marcado nitro, tá? É uma espuma que eu gosto. Ela não é muito macia. Ela tem ali, ela absorve legal ali o impacto com o amortecimento. Tem um bom amortecimento. E não é, não chega a ser aquelas espumas muito macias, que fica muito mole. Aquela sensação moleza de correr na areia. Não, ele pra mim tá dentro de uma pegada legal. E acho que essa sensação de corrida se mantém um pouco parecida com a edição anterior. Com uma pequena diferença que eu tenho a sensação que por essa estrutura ter ficado um pouquinho mais estreita, né? A forma dessa edição. Eu acho que ele tá um pouquinho mais instável. Mas não chega a ser, ah, que tênis instável, vou torcer o pé. Não, tá tranquilo. Pelo menos pra mim foi bem tranquilo. Não chega a ser instável. Pelo menos pra mim foi bem tranquilo. Em relação a placa, ó, tá marcada aqui embaixo. P-W-R Plate, né? Power Plate. Continua pra mim muito semelhante à edição anterior. Não é uma placa que você sente aquele mega retorno de energia. Uma placa que te ajuda ali nos seus treinamentos. Vai te ajudar ali numa questão de estabilidade. Como eu falei, uma sensação de corrida ainda muito parecida com a edição anterior. Exceto pela questão que eu achei que ele tá um pouquinho mais instável. Flexibilidade dele, né? Por conta da placa ter essa dificuldade um pouco maior aqui, né? Não vou forçar aqui, senão a gente quebra a placa. O solado dele aqui é o Puma Grip. Você vê que tem bastante borracha injetada aqui na frente. Mais borracha aqui na parte de trás. Principalmente nas áreas de maior contato aí pra quem corre. Que garante aí um pouco mais de durabilidade. O DVT Nitro 2, a Rê, é uma das que também gosta bastante. O dela tá até hoje aí. Parece um trator. Tá com uma boa durabilidade. Vamos ver o peso dele? Esse aqui tá no número 39. Está pesando quanto? 255 gramas. Não é dos modelos mais leves, mas não chega a pesar no pé. Eu, pelo menos, nos treinos que eu fiz, não tive nenhum problema. Nossa, que tênis pesado, tá me incomodando. Consegui rodar tranquilamente. Em relação ao preço dele, ele tá dentro da média dos seus similares. Preço de lançamento, 1.200 pila. Preço que dói no bolso do afegão médio. Mas você é um cara que é fã dessa linha e tava louco esperando pra experimentar. Se você for comprar, não esquece de comprar aí pelo nosso link que a gente deixa aí na descrição. Isso ajuda bastante a gente aqui a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Outra dica bem legal agora. Muito provavelmente a edição anterior deve vir com bons descontos. E quando a gente fala de desconto, a gente fala de Telegram. A gente tem um Telegram e um WhatsApp. Dois grupos que a gente compartilha os descontos, cupons. Tudo que a gente encontra com bons descontos, a gente põe lá. Muito provavelmente o Deviate Nitro 2, o que sobrou de estoque, certamente. Deve aparecer com bons preços e a gente compartilha lá. Se você ainda não faz parte, acessa aí. O link tá na descrição deste vídeo. Então se você já tem aí o Puma Deviate Nitro 3, deixa aí seus comentários também. Fala, ah, Marcel falou um monte de babuzeiro. Ah, Marcel, concordo nisso, naquilo. É legal a gente ter opiniões de outras pessoas também. Então compartilha aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida, também pode deixar aí nos comentários. Ou manda uma mensagem pra mim lá no meu Instagram, marcel__agari. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, clica aí no valeu. E se você já acompanha a gente aqui no canal, você pode se tornar um sócio da firma. Clica aí no botão seja membro. A partir de R$1,99 por mês, você ajuda muito a gente na produção dos conteúdos. E também participa de alguns sorteios e algumas outras ações que a gente realiza com os membros do canal. Beleza, é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Tchau.